Para lembrar essa data, uma data muito simbólica, uma data que nos leva a ter uma conscientização, que é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiólica, em 2021, em janeiro, que passou um dom em nossa vida. Foi definido para lembrar um fato de extrema intolerância e violência. Aconteceu com Mãe Gilda, que está no mundo espiritual, no ano de 2000, na cidade de Salvador, Bahia, que teve o seu templo, uma senhora octogenária, mais de 81, teve o seu templo em casa invadido por pessoas de um determinado segmento religioso, que não a aceitavam. Quebraram todos os objetos sagrados, a insultaram e, por conta disso, ela adoeceu e veio a falecer nessa data, que coincidiu ser a data do Dia Mundial da Religião. Também é hoje o Dia Mundial da Religião. E aí, é uma data que, desde 2008, todos nós nos organizamos, promovemos atividades para lembrar essa data, de forma de mostrar esse anseio.